Olha gente, se estivesse vivo, teria acabado de fazer 72 anos e dentro dos próximos dias, completam 12 anos da sua morte. Eu tô falando de Lindolf Bell, um dos ícones aí da poesia e da arte catarinense. Dá só uma olhada. Embrulhei meu coração em mar aberto, envolvindo o sal na alma móvel do mar. Dois enigmas me encarnam agora, um atravessa o mar, outro, ave surpresa, não sai do lugar. O poema faz parte da obra texto e imagem de 1987. Entre os mais de 15 livros publicados, Lindolf Bell se dedicou a escrever sobre a vida, a terra, o destino, a solidão, sobre o efêmero, o sonho e a esperança. Nascido em Timbó, o poeta se fez conhecer em todo o Brasil e no exterior, principalmente pelo seu movimento Catequese Poética, que permitiu o acesso da poesia a milhares de pessoas, além dos inúmeros projetos de arte que organizou e participou. Os sonhos de transformar a cidade natal em capital da poesia e a casa da família em museu se solidificaram. Hoje a casa do poeta é composta por um museu, um centro de memória, uma biblioteca, uma galeria de arte a céu aberto e um espaço cultural. O local abriga toda a história e referências de vida deste que foi um dos maiores poetas brasileiros, um verdadeiro revolucionário da arte, um amante das palavras. A casa do poeta é uma homenagem àquele que nos ensinou que menor que os nossos sonhos não podemos ser. Sem dúvida, Lindolf Bell foi uma grande pessoa, um grande poeta, um grande artista. E para homenageá-lo, acontece na próxima quarta-feira, aqui em Blumenau, o tributo a Lindolf Bell. Para falar um pouquinho mais sobre esse evento, já estou aqui com a Rafaela Bell. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada, Sônia. Obrigada, retornando aqui ao nosso programa, né? É verdade. Coisa boa. Rafa, esse evento da quarta-feira que vem, até a gente trouxe agora cedo para a galera já ir se programando, né? Porque tem um feriadão aí, aproveita e já se programa para quarta-feira agora. Vai ser um tributo, três ações ao mesmo tempo. É, na verdade é um conjunto, né? Porque Lindolfo era meio isso também, né? Um conjunto, né? Era poeta, era marchando, era crítico, né? Era imperativo. É, totalmente, né? Totalmente imperativo. E, então, o que aconteceu, Suzana, foi uma coisa interessante. Assim, eu fui convidada para o segundo seminário de arte em Chapecó. Eu estive em Chapecó um mês e pouco atrás. Fizeram uma homenagem linda para o meu pai. Aí, junto com isso, sai um projeto, que até eu acho que eu estou falando em primeira mão na televisão, que foi um curta-metragem aprovado pelo governo federal, baseado num conto do meu pai, O Guarda Noturno, que nós vamos filmar em janeiro e fevereiro em Blumenau e Timbó. Olha! É, o primeiro filme, curta-metragem, baseado numa história dele, vai chamar O Dicionário. Que show! E aí começou, assim, um monte de coisa a pipocar de novo, e isso tem, é tudo meio cíclico, né? Tem uns períodos de dar uma estiagem, de repente começa a pipocar tudo. Eu pensei, meu Deus, puxa, eu fui nesse segundo seminário de poesia, porque ele fez o primeiro, dois meses antes de falecer. Depois a gente fala um pouco mais disso, que tem a ver com o livro. Legal. E eu falei, meu Deus, né? Tanta gente homenageando em Blumenau, que foi a cidade, assim, não é a cidade de Natal dele, que a cidade de Natal é Timbó, e hoje já concentra a casa do poeta, mas Blumenau... Mas é região, né? É, mas eu sinto sim, pô, Blumenau foi a primeira galeria de artes lá de Santa Catarina, a galeria Suassu, e eu não percebo muito empenho, assim, né? Se fala mais fora do que o que a nossa... É, Cássio Ferreira, Espeto e Pau, né? E eu pensei, puxa, eu acho que seria um momento, assim, bacana da gente fazer um tributo, né? De tudo que ele fez, a gente poder dar. Então, o aspecto principal da ideia vai ser o tributo, que vai ter... Ah, eu não vou contar tudo, tem que ir, né? Porque tem uma série de surpresas. De efeito convite. É, principalmente vai ter um vídeo muito lindo que eu tô preparando, com um discurso, assim, bem emocionante, um texto que eu falo um pouco, inclusive, dessa retomada de arte em Blumenau. Quem foi o próprio Lindofel? Até a gente tá com imagens agora da casa do poeta, que é o bebezinho da Rafa, ela fala assim, né? Que foi a casa onde o Lindofel morou, né? É, foi a casa da minha infância, das férias, foi a casa que ele nasceu e a casa que ele faleceu. Então, assim, é um lugar de movimento. Você sabe que a gente teve agora a Campa Poesia, as crianças acamparam com sarau de poesia, tem concurso de poesia. É um local, tem um jardim interativo, tem crianças e adolescentes, os pais, um programa de fim de semana super saudável para os filhos. Dá uma visitada, que é a história da poesia dele toda contada dentro do jardim. Então, muitas coisas de novo acontecendo. Então, nós vamos ter esse vídeo na noite e, em seguida, um leilão de artes, porque o meu pai fazia muitos leilões. E sempre que ele fazia leilão, ele tinha sempre o objetivo de ajudar uma entidade. Então, ele ajudou a PAI, a Rede Feminil de Combate ao Câncer. Então, agora, nós estamos fazendo leilão e a 10% da renda líquida do leilão vai ser revertida para a casa do poeta. Quer dizer, a galera pode ir lá no evento, adquirir suas peças até, de repente, para o Natal, um bom presente de Natal. Exatamente, tem. A galera pode fazer isso e vai estar contribuindo também com uma causa social. Exatamente, porque, assim, a casa do poeta, hoje, ela é ligada à Prefeitura Municipal de Timbó, a Fundação Cultural. Mas a gente sabe que sempre precisa de alguns extras, assim, para dar um up a mais, assim, na casa. Então, a ideia é essa. É um tributo de agradecimento. Ô, Rafa, e lá vão ser expostas obras do próprio Lindolf Pell e também de outros artistas. É. Então, na verdade, é assim. Para dar continuidade nesse movimento da arte, né? Até porque Lindolf Pell foi um exemplo naquele Catequese Poética, quem não lembra, é uma forma de fazer com que a poesia estivesse em vários locais, inclusive em camisetas, em sacos de pão, quer dizer, para... Praças públicas e adultos. Popularizar, né? Popularizar a poesia. Popularização, Catequese Poética. Primeiro, eu gostaria de falar, porque é tanta coisa, às vezes eu me perco. Falar o seguinte, que... Até mandar um beijo para o Daniel e para a Marion, que são os proprietários da Mabec Espaço de Arte, que está na Porta Aguda. Uns cridos, um beijo, uns poucos. Onde vai ser o leilão. É, que fizeram, assim, um espaço, assim, de coração, de alma. Um espaço de contemplação de beleza, como meu pai falava. Um espaço de troca, um local para cursos, para exposições. As obras, a gente já tem algumas obras que a gente está mostrando aí, que vão estar. É, que são maravilhosas. Que vão estar expostas na quarta-feira. Então, primeiro, eu acho muito importante falar isso, porque uma cidade sem cultura é uma cidade sem história. Se a gente pensar um pouquinho para trás, por exemplo, a casa, o rosto do rei Luís XV, a gente não saberia se alguém não tivesse retratado. E a história guernica do Picasso, que fala da guerra. Então, assim, a história da humana, ela está ligada à cultura o tempo todo. A cultura representa a nossa história. Então, quando a gente não tem um espaço que possa mostrar essa história, existe um vácuo, um abismo, praticamente, dentro de uma comunidade. Então, hoje, é uma frase que eu estou levando e que eu digo, eu acho que o Blumenau merece ter um ponto de cultura, que é Mabec. Então, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo a exposição 30 Anos de Catequese Poética, que foi um projeto meu, junto com a Ivone Gunz, que era presidente da Fundação Cultural Timbó, que são os 30 Anos de Catequese, desde os primeiros recortes do jornal de 1958 de São Paulo. Legal, até um pouquinho da história o pessoal vai estar sabendo. Toda a história. São os 30 Anos de Catequese, plotados em painéis, vão estar todos espalhados pela calçada na frente da Mabec. Em seguida, nós vamos ter o lançamento do livro O Ser Humano e o Destino Poético, que é um livro muito bacana, que foi o primeiro seminário de poesia de Chapecó, que foi feita a transcrição pelo Giovanni de Santos. E aqui no finalzinho ainda tem um DVD com ele no seminário, com todo o seminário que ele deu. Que legal. E em seguida, daí, depois, todas as homenagens, um vídeo que está assim, lindíssimo, que inclusive muitas pessoas vão se encontrar em fotografias, porque a gente fuçou assim o baú do Centro de Memória Lindofugal, que nós temos mais de 1500 imagens catalogadas. Então tem coisa do arco da velha. E vai começar a que horas, Rafa? Começa às 19h30. 7h30 da noite, na quarta-feira. Na Rua Assunção, 62. Aqui na Ponta Guda. É, tem um lugar pra estacionar, um lugar... Galera de Timbó que está nos vendo, o pessoal da nossa região, a história de Santa Catarina. Não pode se esquecer uma pessoa tão importante, que fez parte aí da história de Santa Catarina. Aí, você tem atrás dessa camiseta, Rafa? Então deixa eu mostrar a camiseta do evento, que é tão linda, o ser humano não é ilha, mas partilha, que eu acho que resume isso que a gente está falando. Está aí, é tudo. E depois eu vou agradecer os apoiadores, que isso é muito importante, mas eu queria falar assim, rapidamente, esse projeto meu, com duas sócias, a Ivone Gunz, que vai ficar na área de projetos, e a Ornella Eacopson, que é da Galos Brasil, chama Arte para Usar. Esse a gente vai colocar no site, vai ter um site, a partir de 2011 a gente vem depois de falar disso, se tu me convidar. Mas claro. Já está feito convite no ar? Então está bom. E que é um projeto que visa representar alguns artistas, mas principalmente trabalhar com a poesia de Lindolfo, em objetos, em louça, em jogo americano, em chinelo, em camiseta, em tudo que tu pode imaginar. Isso assim, claro, com design gráfico super contemporâneo, bacana. Que ideia, hein? É. Então esse é meu projeto, assim, de vida, na verdade, agora. Show, show. Rafa, nesse evento de quarta-feira, vai ser cobrado algum ingresso? Não. A entrada é franca. Então, como eu falei, primeiramente o evento, ele provavelmente deve abranger mais pessoas, porque, para o tributo, e em seguida, então, a gente entra numa parte um pouquinho mais séria, que é o leilão de artes. Eu queria dizer o seguinte, o leilão, ele foi feito em duas partes. Uma parte é a acervo da Mabec, que é a curadoria da Marion e do Daniel, que tem obras maravilhosas de artistas do Brasil todo. E a outra parte, então, eu fui no ateliê de todos os artistas, um por um, e fui escolhendo as obras. Então, eu fui escolher, assim, com muito carinho. Tem obras de preço, assim, bem bacanas, para presente de Natal, presente de casamento, presente para si mesmo. Claro, né? É mais importante do que tudo. Merece, né? A galera tem que se dar um presente de Natal. Então, assim, tem para todos os gostos e todos os bolsos. Eu posso passar o telefone de contato, esse mesmo, do Espaço Mabec, para a galera pegar mais informações? Pode, claro, claro. Então, é o seguinte, gente, o telefone é o 3322-0340. 3322-0340. Para finalizar, temos agradecimento. Eu quero mandar um beijo para uma irmã de coração, que é a Uta Rebelo. Querida, beijo também. É, que é uma fofa, que está sempre junto comigo nos meus projetos. E eu preciso agradecer aos patrocinadores, porque, realmente, sem eles, as coisas ficam bem mais difíceis de serem feitas, né? Mas, como você vê aqui no programa, não é diferente. É. Então, vamos lá. A Malve, um abraço à cultura, né? A Construtora Stein, a Companhia Ering, a Herman Decanter, a Tecnoblu, Casa do Poeta Lindolfo Bel, Projeto Arte para Usar, Tabajara Tênis Clube, Galos Brasil, Lista VIP do Gustavo Siqueira, e, claro, o Espaço de Arte Mabec. Show, bacana. Obrigada.